Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixe isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque estamos vivendo um momento histórico que é a Copa do Mundo 2022. E hoje, domingo, teremos jogos dos grupos E e F. E pra quem tá meio boiando, o que que essa menina tá falando de Copa, por que Copa neste canal que só fala de comida? Pois então, eu estou provando e comparando as comidas dos países que estão disputando a Copa do Mundo. E hoje, temos um jogaço de Espanha versus Alemanha, tanto no campo, quanto na gastronomia. Então, bora comigo conhecer algumas comidas típicas desses países. Na Espanha, temos a Paeja, que é uma sopa feita com tomate, alho, pepino e salsinha, e é servida fria. Tem as croquetas de Ramon, e na realidade o Ramon é uma verdadeira iguaria na Espanha. É um presunto levemente salgado, com sabor amendoado. Aí, na parte doce, temos a crema catalana, que é feita com gema de ovo, leite, baunilha, amido de milho, açúcar e uns pedaços de casca de limão e laranja. E também tem as torrijas, que é um doce espanhol feito com pão amanhecido, empanados com ovos e fritos. Que tem uma coincidência aqui, porque é tipo a nossa rabanada. Agora é a hora que eu vou passar vergonha, porque assim, comidas alemãs, né, em alemão, eu não sei falar alemão. Sauskraut, 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 sauskraut. Então começamos com sauerkraut, tá aqui escrito embaixo, porque eu realmente não sei ler. Mas é o chucrute, um dos pratos mais tradicionais da Alemanha, que é feito com repolho fermentado em conserva. Aí temos o labercase, gente, eu tô lendo do jeito que tá escrito. E tá escrito pra vocês aí também, porque realmente, alguém alemão me ensina, por favor. Eu queria saber falar, mas eu não sei. Que é um bolo de carne assado, que leva na sua receita carne bovina e de porco, bacon e cebola. Aí temos o brazel, que é aquele pão em formato de nó. Schnitzel, que é um bife de vitela, que é batido no preparo pra ele ficar mais fininho e depois ele é frito. Aí na parte doce, temos o famoso strudel. E aí, gente, a outra sobremesa, assim, eu não vou nem tentar falar o nome. Olha esse nome aqui. Jesus, não sei falar. Mas ele é um bolo floresta negra, composto por bolo de chocolate, chantilly e cerejas. Então hoje, nessa disputa acirradíssima, eu provarei croqueta de ramon da Espanha e a crema catalana de sobremesa versus uma salsicha com batatas bem típica da Alemanha com strudel. Para a nossa felicidade, os motoboys já estão a caminho com os nossos pedidos. E enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like, comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente quais os países que vocês têm curiosidade de saber qual a comida típica, que eu prove, que eu compare, que eu mostre tudo pra vocês. E não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Eles acabaram de chegar. Aqui temos a croqueta de ramon da Espanha, junto com a crema catalana, também da Espanha. E aqui temos as salsichas com batatas e o nosso strudel da Alemanha. Ansiosa, curiosa por essas comidas super diferentes pra mim. Então vamos ao que interessa. Chegou a hora de provar, de comparar, de experimentar pela primeira vez, porque realmente assim, eu nunca comi isso aqui, não tenho ideia do que seja. Nunca comi uma salsicha alemã com batatas. Strudel eu já provei. Essa crema, não imagino nem o que seja. Graças a vocês e este canal maravilhoso, eu estou tendo a oportunidade de conhecer as comidas típicas de todos os países que estão concorrendo à Copa do Mundo e tá sendo incrivelmente maravilhoso. Então se é o seu primeiro vídeo aqui, volta os outros, que eu já provei muita coisa diferente, tá? Então agora a Alemanha vai para a lateral. E lá vem ela, a Espanha, no centro do nosso campo, pra provar estas delícias, que eu não sei se são delícias, mas tem cara de delícias e cheiro de delícia. Então vamos começar com a croqueta de ramon. Vou abrir ela aqui pra gente ver juntinhos. Olha, cremosa. É um croquete, né, de presunto. Mas parece que o ramon, pelo que eu li ali com vocês, ele tem um sabor amendoado. Chique. Nossa! Estou chocada, é muito bom. Nossa, é bem mais apimentado que um presunto, mas é muito bom. Muito cremoso. Ah, que delícia! Nossa Senhora! Um ponto, sem dúvida nenhuma, pra Espanha, tá? Um golaço pra Espanha, né? Nem ponto, é golaço. Muito bom. Tá quentinho ainda. Nossa, eu vou trocar uma ideia aqui com vocês, porque assim, eu vou comer inteiro esse negócio aqui. Olha, ele é cremoso. Ah, amei. Se eu for pra Espanha em breve, eu já sei que eu vou comer croqueta de ramon. E agora, vamos para o doce, que é essa crema. Meio bagunçada ela. Eu não sei se ela é assim, ou se ela se bagunçou por ser delivery, mas tem uma cara boa. E um cheiro... Cheiro de pudim. Parece pudim. Nossa. Nossa, é muito bom. Tem nada a ver com pudim. Só o cheiro. Mas, tem gostinho de tipo especiarias, assim. Nossa, é muito bom. Meu Deus, eu tô apaixonada na comida da Espanha. Hum, hum. Tem uns pedacinhos de açúcar, tipo crosta, sabe? Tem um crocante no meio. Tem um gosto de laranja, de especiarias, assim. Nossa Senhora! Gente, eu vou desligar esse vídeo e eu vou continuar comendo aqui, porque... Que delícia! Hum, tô apaixonada. Apaixonada. Eu vou marcar uma viagem pra Espanha assim que eu puder, que eu vou ir lá só pra comer. Vou gravar muito pra vocês, inclusive provando tudo de lá, porque... Que comida deliciosa! Dois golaços. Não foi um golzinho, assim, sabe? Tipo, que o goleiro só errou. Golaço, golaço, golaço. Nossa, muito bom. Encantada pela Espanha, né? Pela comida da Espanha, no caso. E agora, a Espanha, infelizmente, foi para a lateral, porque, meu Deus, que coisa deliciosa. Para trazermos ao meio do campo ela. A salsicha com batatas e o strudel da Alemanha. Então, vamos lá, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já fui pra Alemanha comer salsicha a rodo, porque lá, realmente, tudo é servido com salsicha. Eu, particularmente, acho estranho. Mas, eles amam. É uma salsicha, né? Do jeito que a gente conhece. Porém, a salsicha deles eu achei um pouco mais apimentada. Essa é só salsicha mesmo. Como que eu posso falar pra vocês, né? É salsicha. Salsicha com salsicha. Ok. É uma salsicha. Ela é mais fininha, assim. Tem todo um esquema e tal. Com salada de batata. Sabe salada de batata do almoço de domingo? Pelo menos na minha casa, né? Que sou gaúcha. A gente faz churrasco com salada de batata. É uma salada de batata e uma salsicha. Né? Hum. Bom. Tipo assim, é muito saboroso. É muito gostoso. Porém, como eu estou comparando duas comidas. Realmente, assim, não tem nem comparação com a croqueta de Ramon. Até rimou. Porque, realmente, não tem como eu defender, sabe? Tipo assim, é uma comida, assim, boa. Mas, nossa, eu achei aquilo lá muito bom. Então, no quesito salgado, eu vou deixar 1 a 0, tá? No caso, 2 a 0, porque eu já provei o doce de lá. Então, eu vou deixar, por enquanto, 2 a 0. E, se for muito bom, eu dou um pontinho aqui pra Alemanha também. Mas, assim, achei gostoso, porém gostoso. E agora, vamos ver se o strudel faz um golaço pra Alemanha, né? Porque, até então, temos 2 a 0 aqui nesse jogaço gastronômico. Vamos ver, veio um creme aqui pra colocar junto. O strudel é de maçã, né? Ele é um docinho bem gostosinho, inclusive. Hum... 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 Golaço da Alemanha! Porque, realmente, esse strudel é maravilhoso. Hum... Muito bom. Muito bom. Mas, assim, gostei muito do strudel. Gostei da salsicha com batata. Não é uma coisa que eu comeria sempre. Mas, né? Tudo costumes, cultura, gostos, etc. Porém, se fosse pra eu viajar pra algum lugar por causa da comida, hoje, sem dúvida, eu iria pra Espanha. Juro, eu fiquei apaixonada naquelas comidas. Apaixonada. Então, pra mim, o vencedor de hoje, nesta Copa Gastronômica, sem dúvida nenhuma, é a Espanha, com dois golaços a um para a Alemanha. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Copa do Mundo. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que comentar, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau! Tchau!